O que fizer guarda para o seu Megazord será recompensado. Não com os de boss ou com o evento. Ou até mesmo com o DS pago com sangue de jumento. Não sei por que. DS pago de jumento. Mas sim com o claim de pique praça. Ou seja, se você guardar o seu Megazord você vai ter direito a fazer aquilo que você já tem direito a fazer. Entrar no pique e no praça para farmar. Só que você pode dar o claim. Que não garante que ninguém vai te matar. Mas garante que você vai... Vem pro reidoscoens.com.br